Já está aberto o período para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tem direito à gratuidade estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio na rede pública ou bolsistas na rede privada. Neste caso, a renda por pessoa da família do estudante deve ser de até um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.497. São também isentos os participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A Gabriela vai tentar o Enem pela segunda vez este ano. Ela sonha com uma vaga no curso de administração na Universidade de Brasília. Para isso, está estudando mais de seis horas por dia e frequentando as aulas neste cursinho público. Assim como no ano passado, ela vai pedir a isenção da taxa. Está sendo bem mais fácil para mim pedir a isenção, né? Porque hoje em dia são muito jovens que não têm condições de pagar, são de escola pública e tal. E com o pedido de isenção facilita a vida de qualquer aluno. Os estudantes que atendem aos critérios podem solicitar o não pagamento na página do participante na internet até o dia 10 de abril. A taxa do exame este ano é R$ 85,00. No dia 17 de abril, a lista dos pedidos aprovados vai ser divulgada também no portal do Enem. É importante lembrar que mesmo conseguindo a isenção da taxa, o candidato não está automaticamente inscrito no exame. Ele precisa, assim como os demais, fazer a inscrição que vai de 6 a 17 de maio. Os estudantes isentos no ano passado que faltaram ao exame devem, no mesmo período, apresentar justificativa da ausência e solicitar novamente a isenção, caso desejem fazer as provas deste ano. O Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro.